Abertura política da quarta marcha das margaridas acontece agora à tarde aqui no pavilhão do parque da cidade em Brasília. O grupo de violeiras repentistas Maria Soledade Minervina abre o evento fazendo uma homenagem à trabalhadora rural paraibana Margarida Alves, que foi brutalmente assassinada em 1983 e dá nome à marcha. Também está prevista a presença das ministras Irine Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, na ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e também no ministro Afonso Florencio, do Desenvolvimento Agrário, com quem eu conversei agora há pouco. Ele falou sobre as conquistas já alcançadas pelas mulheres do campo e também sobre a importância da marcha para o avanço das políticas públicas. Vamos ouvir. Muitas conquistas. A instituição do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, o Pronaf Mulher e um conjunto de ações afirmativas nas políticas da reforma agrária e da agricultura familiar. E agora, nessa extensa pauta de reivindicações, com mais de 50 itens, o que o MDA espera que saia dessa nova marcha aqui de avanços também, de negociações com essas mulheres? Nós temos feito uma negociação intensa e importantes resultados já são do conhecimento da direção da marcha. Merece destaque a confirmação e o aprofundamento da política de ação afirmativa nas políticas do MDA, com destaque para a cota para a aquisição de organizações produtivas de mulheres no Programa de Aquisição de Alimentos. E também está previsto a ampliação, por exemplo, do acesso ao crédito de alguns outros programas? Nós estamos construindo, em parceria com a direção da marcha, o aperfeiçoamento dos instrumentos de crédito e oportunamente nós vamos divulgar bons resultados. Tá, e só para a gente finalizar, a sua opinião sobre a importância desse diálogo, enfim, o MDA, que é um dos ministérios mais importantes aí para tratar com as trabalhadoras rurais e a expectativa, então, para essa edição que vai abrir oficialmente daqui a pouco? É, o governo do presidente Lula concretizou importantes avanços nas ações afirmativas e, em especial, no âmbito do MDA também. Nesses primeiros sete meses do governo da presidenta Dilma, aprofundamos as ações afirmativas nas políticas da reforma agrária e da agricultura familiar. E a Marcha das Margaridas tem um papel central da construção da pauta na negociação e da implementação dessas conquistas. Ok, alguma coisa que o senhor gostaria de ressaltar ainda? É, parabenizar a CONTAG e todas as organizações parceiras na construção da marcha e desejar sucesso para todas as mulheres que participam dela. E a participação da presidenta Dilma Rousseff está prevista para amanhã no encerramento da Marcha das Margaridas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Fim de Registro 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 de Regist